Olha, quero convidar você, a partir de hoje, para a gente passar alguns dias aprendendo, consumindo, entendendo, abrindo o coração para receber os frutos do Espírito Santo. Aqui, os nossos amigos sacerdotes, missionários, redentoristas, já nos ensinaram que os dons já estão em nós, mas a gente precisa colocar em prática. Hoje é o primeiro dia da novena de Pentecostes. Padre, para quem está começando agora, está chegando na TV Aparecida, ou até mesmo a praticar a sua religião, a religião católica, e quer entender um pouquinho sobre Pentecostes. O que é Pentecostes? Pentecostes é hoje uma das principais festas para nós cristãos católicos, porque essa solenidade de Pentecostes marca aquele momento tão bonito que Jesus havia já informado aos seus discípulos que enviaria sobre cada um deles o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para que eles pudessem compreender melhor tudo aquilo que Jesus, outrora, lhes havia dito. E são sete dons. Sete dons, né? São sete dons que nos fazem melhorar o nosso ser, o nosso agir, o nosso pensar. Todos nós temos e somos agraciados com os dons do Espírito Santo. Cada um, é claro, tem um aprofundamento maior. Uns têm o dom da fala, da pregação, outros têm o dom da música, outros têm o dom da caridade. Cada um tem, assim, um don que desenvolveu mais. Mas todos nós temos a oportunidade de estarmos revestidos com os dons do Espírito Santo. Para tê-los, é só pedir. É só pedir. É só pedir. Olha, gente, que formidável essa oportunidade da gente pedir. Então, olha, hoje nós vamos começar pedindo a Deus que nos dê o dom da caridade. O que é caridade para você? Para cada um de nós, caridade tem um significado. Caridade do que é que eu recebo, caridade do que é o que eu faço ao próximo. Cada um tem o seu conceito sobre caridade, a sua qualidade e a sua quantidade também. Às vezes, a gente faz caridade e a gente nem percebe. Isso que é bonito, né? A caridade que ela não passa pelo ego e nem mesmo pelos olhos humanos, mas ela brota do coração. Isso sim é caridade. E como que a gente aprende? Pedindo a Deus. E de onde vem? Do Espírito Santo. Então, hoje, nesse primeiro dia, fique com a gente. Até o dia de Pentecostes, vamos então meditando e pedindo a Deus os dons do Espírito Santo. Que hoje ele possa nos dar o dom da caridade. Quero convidar você, nós vamos aprender. Padre vai nos ajudar, Padre Vinícius vai nos ajudar a refletir melhor na Palavra de Deus em Lucas capítulo 4, o versículo é 18 a 19. É bem curtinho, mas para a gente refletir hoje, aprender e abrir o coração para sermos caridosos como fruto do nosso Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 4, versículo de 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Mandou-me anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que maravilha esse versículo bíblico que nós acabamos de ouvir do evangelista São Lucas. De cara, no início desse versículo, Jesus faz uma afirmação. O Espírito do Senhor está sobre mim. O que Jesus quer dizer com isso? Eu não faço nada por mim mesmo, eu não falo nada por mim mesmo. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu falo porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E parece-me que alguém lá na comunidade de Jesus está fazendo ele a seguinte pergunta. Qual é a prova material de que você realmente está sob o Espírito Santo? Como é que eu vou realmente ter certeza de que você está sob a regência do Espírito Santo? Então Jesus vai dizer, pelas obras de caridade que eu faço. Eu liberto os cativos, eu curo os doentes, eu faço os cegos enxergarem, os coxos andarem, eu expulso demônios, anuncio por onde eu passo o ano da graça, eu vivo uma vida oblativa. Tudo isto que vocês estão vendo é obra do Espírito Santo em mim. Porque humanamente falando, humanamente falando, eu não tenho como fazer essas coisas. Assim como Jesus humanamente não podia fazer o bem que ele tanto fez, nós também não o podemos. Não conseguiremos fazer caridade, não conseguiremos libertar quem quer que seja, não seremos anunciadores da graça se nós não estivermos primeiro abertos ao Espírito Santo. Nós estamos começando hoje aqui em Aparecida, a novena em preparação para a solenidade de Pentecostes. Este é o momento, este é o momento para você se abrir ao Espírito Santo. E a exemplo de Jesus, sair por aí praticando o bem e a caridade. Todas as vezes em que você faz um bem, por menor que ele seja, você o faz só porque está cheio do Espírito Santo. Assim seja, amém. Amém. Então vamos rezar a oração do Pai Nosso, pedir que essa oração da fraternidade nos aproxime. Aliás, o Espírito Santo quer que nós permaneçamos na unidade, sem desconsiderar a diversidade. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, Maria estava com eles. Que Maria esteja conosco também, neste momento de preparação para a solenidade de Pentecostes. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.